Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Hoje eu tô de vilão do Batman aqui, ó, de Penguin House, certo? Em homenagem ao vídeo do nosso querido Sodeir Então se você é um cara que gosta do Batman e principalmente dos vilões dele Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal Ajuda a gente a bater 500 mil inscritos até o final do ano Bora jogar Batman Bom galera, ó, tô aqui na nossa parte radioativa aqui, ó, radioativa, certo? Tudo contaminado aqui, tudo ferrado aqui, ó, nossa placa aqui pra ninguém se aproximar E a radiação tá como? Daquele jeito, só tá esse pedacinho aqui só, certo? Aqui talvez, eu não sei, mano, talvez eu faça um, um, dois tubos aqui de, de líquido Mas aí eu trave eles bem aqui, ó, é porque eu não sei se os moços vão fazer alguma coisa Se eles não vão fazer nada, eu faço duas saídas de líquido aqui, certo? E travo elas aqui pra não invadir o rio deles, né? Igual a que a gente fez aqui atrás, ó, se estivesse saindo de dentro da empresa, lá, dentro da indústria Um líquido roxo, um líquido verde, mano Olha que doideira Hoje o que a gente vai fazer, galera? Como você tá vendo o título aí, finalmente a gente vai fazer a bateria infinita Primeira coisa que a gente tem que fazer é ela, porque quando a gente tiver o nosso reator novo Ele vai gerar gigawatts Muita energia Gigas... RFs E aí a gente não tem onde guardar, porque aquela bateria ali, ela é até boa Se você fizer uma, ela é muito grande Mas a versão que a gente tem é muito pequenininha, não cabe nada Então a gente vai tirar ela de lá, certo? E vai pôr uma bateria infinita É isso mesmo que você ouviu E outra coisa também Parece que o nosso querido LG vai devolver a nossa carteira que a gente perdeu por causa daquele bug Então daqui a pouco a gente vai lá conversar com o LG lá na nossa lojinha lá Que parece que ele achou a nossa carteira e vai devolver pra gente, beleza? Bom, galera, como vocês lembram, nos últimos episódios aí, uns episódios atrás A gente fez essas duas torres aqui, ó Thermal Evaporation Essa daqui é pra fazer brine, inclusive tá bem cheio Pega esse brine e transforma em Liquid Lítion Então vamos lá dentro ver como é que tá a nossa produção de Lítion Dust Tava aqui, ó, deixei no esquema aqui, quer ver? Sabia, baú cheio, galera Sinistreira, galera Sinistreira Então tá, beleza, a gente tem Lítion pra caramba Bom, vamos lá, galera A gente quer fazer a Induction E ela tem que... tem muitos Crafts Muitos mesmo, certo? E a gente tem que fazer, começar com esse item aqui Então pra isso a gente vai precisar de muito Steel Ó, galera, aqui também é um esquema bom, ó Tá passando aqui todos os Carbonos Aqui eu não posso esvaziar, galera Porque senão a gente vai perder o diamante O que que foi, Zerineu? Então a gente vai usar aqui, ó Passou aqui rapidinho Beleza 26, só tacar fogo E já era Beleza? Vamos fazer esse processo aí de Steam aí Ai, ai, pessoal Tem dinheiro aqui na caixinha aqui Mas não tem a carteira Perdi minha carteira Oi Eita, que que é isso? O que que é isso? Oi, e aí, LG? Belezeira, mano? Calma, eu tô passando pelo servidor todo Perguntando quem é que perdeu uma carteira Foi tu? Putz, Cris Não acredito que você achou, cara Foi eu, cara Perdi uma carteira com 200... Calma aí É, perdi uma carteira Você achou uma carteira e tinha dias dentro? Achei, mãe Calma aí Que já tentaram me passar a perna Quanto que tinha dentro? 280 Deixa eu verificar aqui Se era essa mesmo Tava com os meus documentos e tudo Com a minha fotinha e tudo Você aqui tem uma fotinha De um hamster tomando água? É Essa mesmo? Então é tua, Rai Você achou uma carteira É o Eliseu, o hamster Tu quer de volta? Quero, claro Toma aí Não combina a carteira Eita Calma Agora é a carteira Meu Deus O que que é isso? Tá mais cheia, né? Tá mais cheia Você pode trocar por dinheiro, Ross Ai, minha carteirinha linda Como eu adoro você Cara Essa alegria que você me deu Não importa quantos concretos você precisar Meu querido amigo É grátis a próxima compra Beleza, então Já que tu vai dar uma boa dessa pra mim Eu queria te falar de uma coisa que tá acontecendo Fala aí O teu detector de metal não tá funcionando Eu tô passando com o rifle aqui É mesmo, mano? Tá quebrado isso Caraca, o cara entrou armado aqui O detector nem apitou, velho Apita, misera Ah, esse aqui tá funcionando Cuidado 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 O zumbi vai pegar você, velho Não sei de nada Não sei de nada Só porque essa cidade não tem prefeito Os caras tão andando armado Pelo amor de Deus Vejo a hora de acabar logo essa eleição A gente tem um prefeito pra tirar as armas da mão desses zumbis Beleza, galera Eu acho que a gente já tem tudo que precisa aqui Não sei se tem Mas vamos tentar O lance é o seguinte Eu fiz os testes no criativo E vi que dá pra fazer essa bateria com muito menos bloco Pronto, galera Depois de muito, muito, muito craft A gente tá chegando no fim, ó Temos praticamente tudo que a gente precisa pra nossa bateria Certo? Só a última coisa que a gente vai fazer Se der certo, tem aqui É 16 vidros 16 structural glass Certo? E eu acho que pronto 16 structural glass Será que esse glass quebra? Eu não sei Eu não sei Tomara que não Tomara que não Vamos lá Vamos aqui Agora a gente vai fazer uma mutação maluca Infelizmente a gente vai ter que usar esses cabos aqui ainda Infelizmente não tem os outros cabos ainda do mecanismo Mas eu vou trocar Certo? Essa bateria Tem energia? Tem Mas eu não tô nem aí Eu vou meter o pé nela As coisas vão guardar ela Vão ficar guardada dentro desses Desses Basic aqui Alguns vão ficar com energia ainda Vamos quebrar tudo isso aqui Certo? E vamos arrancar ela daqui Nem precisava arrancar Mas eu quero arrancar Porque a bateria nova Ela vai ficar aqui na frente E eu não quero essa bateria mais não Pronto Essa bateria que a gente vai fazer Eu quero que ela fique bem aqui na frente Agora a gente vai montar nossa bateria infinita Galera Ela é infinita Como é que você vai fazer o upgrade? Porque ela é infinita Pro modelo básico dela Mas se você quiser deixar ela mais sinistrona ainda Ela vai mais sinistrona ainda E a outra aqui Pra ficar bonito Tem que pensar no layout Layout é muito importante Dá licença perninha Dá licença meu filho 3, 4 Agora a gente tem que fechar A estrutura dela Só essa caixa aqui dela Que é a estrutura Certo? E agora a gente passa Esse bloco aqui Dentro dela É o que vai determinar Quanto ela pode entrar E sair Certo? Não é a quantidade De energia que cabe lá não É quanto você consegue Enfiar de uma vez só E quanto você consegue Tirar de uma vez só Quanto mais tiver Desses caras aí Mais energia você taca E mais energia você tira Meu amigo Já fica sinistreira Vamos fechar aqui agora Certo? Com um Lzinho assim Bonitinho Certo? E aqui atrás Eu acho que fechando aqui Ela já vai Ficar vermelha Não, não vai ficar vermelha Porque tá E aqui a gente vai colocar O bloco da nossa Bateria infinita Velho Olha isso Meu Deus Agora a gente vai fazer O teste Máximo Master Blaster Opa Deu Beleza Agora a gente vai vir aqui dentro Vamos ligar Nosso reator E vamos ver a energia entrar Beleza Vamos colocar aqui Nossos Yellow White Certo? Ele já vai subir pra cá Deixa eu botar direto Né? E aqui já tira pra cá Porque eu não sei porque Não tá tirando Beleza Bora ligar o bichão Bora ligar esse aqui também Pra começar a rodar Tá desengatado Bora ligar pra rodar Vai começar a receber o Steam Vai começar a ligar E vai começar a sinistrar O bagulho aqui, mano E aqui tá extraindo Vamos ver como é que tá lá na Na nossa Na nossa Bateria infinita Fecha aqui Chovendo pra cacete aqui, mano Cadê a bateria infinita? Vamos ver Deixa eu tirar a mãozinha Tá entrando Tá entrando energia Tá entrando energia Meu Deus do céu Olha pra isso, Berg Olha pra isso 20.000 GRF Eu não sei nem o que que é isso GRF Olha isso 20.000 Tá recebendo 5K 5.000 Tá recebendo É uma limitação dos cabos Eu acho, né? Esses bendito cabos Que tão limitando A gente vai ter que fazer Caramba A gente vai ter que fazer Os cabos do próprio mod Os ultimate do próprio mod Aí, galera A bateria é tão É tão sinistra É tão sinistra Que nem aparece um pontinho verde Aqui, ó Não tem nenhuma linha verde Aqui, cara É muito sinistra Essa bateria, galera Apresento pra vocês No meio da chuva Como lágrimas de chuva A bateria infinita Putz vida, mano Caraca, galera Fala aí, mano Agora sim Agora a gente taca Esse plug aqui E a gente tá exalando energia Disable limit Junk load E short surge mod Haha Agora eu quero ver Exalando energia Moleque Caraca A bateria infinita Só isso que eu tenho pra falar Bom, galera Então é isso Debaixo de chuva Com a roupa do Ping Ping House Eu vou finalizando Esse vídeo, certo? Próximos vídeos A gente vai fazendo Os upgrades devagarinho Porque é muito craft Tem que mexer nos cabos Tem que mexer Na estrutura da caixa Certo? Fazer uma decoraçãozinha Pra ela Mas é isso A bateria infinita Pronta pro nosso Reator de fusão Está preparadíssima, galera Pode avisar todo mundo aí Que aqui a energia É infinita, moleque Tá maluco? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Se tiverem se divertindo Gostaram do vídeo Se inscreve no canal Ah Não, calma aí Errei o final Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater a meta De 500 mil inscritos Até o final do ano Ajuda a nós aí, mano Certo? E é nóis, galera Lembrando que a gente faz live Todo dia 7 e meia da noite Lá na Twitch Passa lá Que o salve é garantido Certo, mano? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Minha voz tá falhando, velho Minha voz tá falhando muito